A Politec concluiu que os restos mortais que foram localizados em julho do ano passado, em Santo Antônio de Leveger, são mesmo da travesti Mari. Lembra do caso? Não. Quase uma novela, né? Ela que desapareceu em janeiro do ano passado também, em janeiro de 2020. A confirmação veio após a comparação do material genético dos restos mortais encontrados com o material da mãe e também das irmãs da travesti Mari. A família dela mora no estado do Maranhão. A causa da morte ainda não foi identificada. A reportagem que você vai ver agora é do Luiz Vieira, aqui ó, na tela do Cadeia. A Coordenadoria de Perícias em Biologia Molecular da Politec confirmou a identificação através de DNA da travesti conhecida como Mari. Os restos mortais foram localizados pela Polícia Civil no dia 9 de julho do ano passado às margens de uma estrada rural de Santo Antônio de Leveger, distante aproximadamente 35 quilômetros aqui da capital. Mari estava desaparecida desde o dia 8 de janeiro do ano passado, depois de deixar o trabalho em uma pizzaria da cidade. E só agora foi possível fazer essa confirmação da identidade após um longo período de análises feitas pela perícia. O trabalho de identificação de vínculo familiar através do DNA depende muito do tipo de amostra que a gente recebe. Nesse caso, nós recebemos um pedaço de osso fêmur. E aí o osso é um tecido que contém DNA, porém é um tecido duro que contém muito cálcio. E a gente precisa retirar o excesso de cálcio desse tecido para que a gente possa acessar as células que contêm o DNA de maneira também conservando essas células. Então, quando a gente recebeu esse material, em outubro nós começamos a trabalhar com esse material, aí a primeira coisa foi retirar um fragmento desse terço de fêmur que a gente recebeu e então colocar na solução de EDTA para que o cálcio fosse retirado. Aí a gente vai testando a cada dois dias, testa para ver se já dá para cortar. E nos primeiros testes, então, quando a amostra já estava numa condição boa, nós não conseguimos um DNA de qualidade para fazer um confronto. A identidade real da vítima é José Mário Barros Lima. Essa identidade foi confrontada com os familiares da vítima que moram no estado do Maranhão, sendo elas a mãe e duas irmãs, de acordo com a perita criminal responsável pelo caso. Este foi um trabalho integrado com a perícia lá da cidade maranhense, onde a família da vítima vive. Duas irmãs foram até o laboratório de DNA do estado do Maranhão, o laboratório da perícia de lá também, e elas doaram a amostra de referência para ser comparada. E depois a mãe também compareceu ao laboratório e também doou a amostra de referência. Então, lá, eles fizeram o mesmo procedimento que a gente faz aqui, porém com as amostras de referência, e nos encaminharam os perfis genéticos obtidos dessas três pessoas. Até o resultado da identificação técnica, os restos mortais de Mário permanecem na gerência de antropologia forense da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal, na qual foi realizada a necropsia, onde constatou que a causa da morte foi indeterminada. Agora, todas as informações, essa identificação é repassada à Polícia Judiciária Civil, que segue investigando este caso na tentativa de identificar o que teria acontecido e qual teria sido a causa da morte. Vem a parte da polícia juntar todas as outras evidências que foram coletadas durante o período do inquérito, para poder fechar o inquérito. Segundo a perita criminal, o mais importante deste trabalho é dar esse desfecho para a família, mesmo que seja com esta confirmação trágica da morte da vítima, mas para a garantia de direitos após a morte. Então, os direitos após a morte dessa pessoa podem ser exercidos pela família, e a família sabe o que aconteceu, recebe de volta, consegue viver o seu luto. Com imagens de Agnaldo Gomes e apoio técnico de Francisco Borges, Luiz Vieira, para o Cadeia Neles.